Olá, meu nome é Guilherme Zepon e eu trabalho no laboratório que estuda o hidrogênio. Você sabia que quando a gente joga videogame, assiste TV ou toma um banho quente, a energia que a gente usa para isso vem do movimento do rio, da força do vento ou de raios solares? Agora imagina que a gente quer jogar videogame à noite, que não tem raios de sol para produzir energia. Quer dizer que a gente não vai poder jogar? O que eu estudo é uma forma de guardar essa energia no momento que ela é produzida para poder usar em outro momento. A gente faz isso através da produção de uma molécula muito pequenininha chamada de hidrogênio. O hidrogênio consegue guardar com ele toda essa energia que foi produzida anteriormente. O problema é que o hidrogênio é um gás e um gás tem que ser armazenado de uma forma diferente. A forma mais fácil seria através de um botijão de gás, que nem o que tem na cozinha da nossa casa. Imagine, então, que a gente precisa descobrir um jeito de guardar esse gás de uma forma segura. O que eu estudo são materiais que, por algum motivo, o hidrogênio tem uma afinidade com ele. O que a gente quer entender é por que alguns materiais gostam mais ou menos do hidrogênio e, se a gente entender isso, a gente vai conseguir desenvolver materiais que possibilitem a gente guardar o hidrogênio de uma forma segura para usar quando a gente tiver vontade, por exemplo, para jogar videogame de noite.